Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos aqui nos cinco... E entrou... Bucaru... Realmente eu jogo o cavalo F3 para evitar Budapeste, mas vamos enfrentar aqui a Budapeste. Eu gosto de jogar essa variante, não o bispo F4. Bom, ele não quis jogar o bispo C5, que é o mais teórico aqui, né? Vou jogar esse lance, bispo B4 e bispo D2. E contra esse eu vou jogar esse lance. Bom, agora... B3, vou desenvolver por aqui. Estilo ataque no isolar, sim, né? Agora eu estou entendendo porque eu gosto dessa variante. Ela tem algo do ataque no isolar, sim. Vou jogar Dama D2, que a minha ideia é tomar de peão aqui e abrir a coluna G. Já joguei uma partida, sim, muito boa. E Rock Grande. Uma posição de ataque. Só para assustar, para dizer que eu estou aqui, nessa coluna. Bispo E2 para segurar essas casas. Estão querendo jogar cavalo D5. Ótimo. Vamos jogar um F4. Torre A8, Rock Grande já. Bispo F5. Uma boa diagonal aí para o bispo. Vou rocar Grande. Agora. C6. C6 é uma boa. Não jogou. Cavalo vem. Bispo G4 parece uma boa. Tem que ser aos poucos, né? Vou jogar esse, tomar de torre. O objetivo é o ataque. Dama E7. Bom, não tem muito aqui. O que fazer nessa coluna. Nem ele nessa. Aqui com a dama, né? Vamos seguir aqui. Na pressão. F5 pode ser uma ameaça. Ou não. rei B1 é um lance. Ele tem uma dama aqui. Agora eu tenho. Ele facilitou que acontecesse a combinação, né? Sacrifico a torre aqui. Aqui. Olha já a influência da combinação do Anderson. Tem uma combinação do Anderson que ele toma aqui e depois joga a torre G8, né? Me veio esse padrão. É o que eu falo muito lá no curso, né? O tempo todo vem algum padrão. Eu tenho um cavalo D5 aqui também. Que eu acho que é mais matador ainda, né? Ele não tem cheque. Vai ser quase esse mate aí que eu tô falando, né? Ou será melhor tomar? Cheque. Toma. Bom, a dama por duas torres. Será isso? Esse aqui parece que é mais preciso, então. Esse é mais preciso, com certeza. Ele não tem cheque. Eu tô ameaçando. Torre toma. E ele não tem como defender de dama esse bispo mais, né? Esse aqui, fulminante. Bom. Vai perder material, né? Tomar essa dama primeiro. Tomar aqui e jogar F5. Abandonou. Vou contar a história dessa variante aí. Nem me aprofundei muito nela até hoje. Só foi... Só peguei a ideia. E eu vou falar quem me falou essa ideia nos comentários. Já falei em outros vídeos, mas vou contar de novo a história. Bom, já estou aqui com a partida. Então, de vez em quando eu resolvo jogar C4. Mas eu gosto de jogar cavalo F3. Porque tenho linhas como a clássica, né? Índia do rei. Índia da dama, eu jogo cavalo F3. Eu não jogo a nisso ou índia. Gambito da dama, eu jogo muito a catalã. Então, esse lance não atrapalha as minhas variantes, né? Eu não jogo semis. Eu não jogo linhas que preciso colocar o peão em F3 ou F4, né? Ou o cavalo em E2. Essa é a grande diferença de você jogar cavalo F3 antes ou C4. E o cavalo F3 evita algumas linhas, como essa que ele jogou, o gambito Budapeste, né? Então, o peão toma. Acho que é a melhor linha mesmo, é tomar. Aqui tem uma linha interessante, que é jogar cavalo H3, né? Vamos colocar aqui a teoria. O cavalo H3 depois de E3, é mais preciso jogar E3, ataca o cavalo. E aqui sai com o cavalo em H3. Essa é uma linha simples. E o objetivo é pressionar bastante aqui. E nessa casa aqui, em F4, o cavalo fica bem, né? Ele está visando a casa D5, pode ter a casa H5. E um G5 debilita bastante ali o rock, né? Então, você tem várias coisas para jogar contra Budapeste, né? Inclusive, o bispo F4, que é a linha principal. Só que é mais conhecida, né? Eu gosto de jogar esse aqui, esperando o bispo C5. Aí eu jogo esse. E sigo desenvolvendo, e também com o fianchetto. Mas ele jogou essa linha. Que é a linha tentando levar para uma transposição. Se eu jogo o bispo F4, vai transpor, né? Então, aqui eu jogo dentro do desenvolvimento. Ele jogou o cavalo de G5. Tem a tomada e tem o E3. Ele podia jogar o bispo C5, né? Mas fechou aqui o bispo. Então, talvez o fianchetto combinasse mais. Eu joguei bispo E2, não. B3. B3, então, foi um lance aqui novo. Apesar de não tanto, né? Ó, já transpôs para outra posição. Bispo B2, bispo aqui. Bom, não tem. Então, vamos olhar aqui e começar a mergulhar nas análises. Dama D2 é excelente. Bispo E2 é melhor. Claro, o computador vai analisar. Se eu posso deixar aqui, evitar que dobre o pião, eu vou evitar, mas... Estou jogando num clima aqui mais desafiador. Quero que ele tome mesmo. E agora, torre G1 é excelente. Rock grande é melhor. Mas ele já pegou a ideia, né? Cavalo E5, bispo E2. Cavalo G6. F4 é o melhor. Esse foi um erro. Rock imprecisão. É 4. Devia mandar logo o pião para frente, né? Olha, ele disse que é uma imprecisão, mas é um lance que dá aqui quase dois pontos, né? A diferença é muito pequena do outro ali. E tem a questão da ideia, né? O importante é você ter uma ideia. Esse aqui ele não gostou tanto, né? Não viu muito sentido, mas eu estou eliminando uma peça que está me incomodando um pouco. Esse foi um erro. Esse foi um erro também. F5 já, seguido de cavalo D5. Não percebi que já dava para jogar isso. É um erro porque não aproveitei melhor, né? Agora um erro grosseiro. Agora eu vejo que cavalo D5 deve ser mais preciso do que o que eu joguei. Ele disse que é uma imprecisão e cavalo D5 é mais preciso, né? Só que eu estou com 9 pontos, né? Ele está chamando de impreciso. Tudo bem. Cavalo D5 é o melhor. Cavalo G6 é o melhor. Melhor, não sei por quê, né? Melhor em relação a quê? Bispo G7 é excelente. H4 é melhor. Aqui eu discordo dele. H4 é melhor. Talvez porque ficasse cravado. Quando eu tomo aqui, ele toma e vai perder aqui com F5, né? Perder a peça. Não sei por que que ele considerou. Ele nem está dando um F5. Será que salva a peça? Como? Torre S5. É, coisas do engine aí, né? Ele acha que H4 é melhor aqui. Nenhum ser humano consideraria isso, né? Que em vez de trocar e jogar F5, H4 vai ser melhor, né? Não tem sentido. Vamos ver o relatório. Caramba, aqui eu fiquei chocado. A partida foi curta e ele tirou muito ponto aqui. Isso aqui eu não estou entendendo muito, não. Achei que eu joguei. Não teve tanta imprecisão, né? Olha só que coisa. Uma coisa muito estranha. Será que eu tive tanto lance que não foi considerado... Ah, esse aqui foi considerado erro. Esse... É por isso que ele foi tirando, né? Mas foi injusto esse placar aí, né? Mas, só contando aqui a história da abertura, só para concluir aqui o vídeo. O jogador Fernando Vasconcelos. O jogador Fernando Vasconcelos, como era conhecido aqui em Brasília. Quando eu comecei a jogar, ele era um jogador ativo, né? No clube da Associação de Imprensa de Brasília, A e B, na Asa Norte. Ele sempre estava lá, era um dos diretores, organizava torneios. E ele era um monstro, assim, para mim. Já tinha jogado Olimpíadas, já tinha jogado campeonatos brasileiros. E ele era uma espécie de rito de passagem para os jovens que iam melhorando, iam surgindo. O dia que ganhasse do Vasconcelos era sinal que já tinha um certo nível, né? Então, eu venci muitas vezes o Vasconcelos. Isso me deu muita moral, né? Eu tinha isso aí como uma das principais conquistas no início. Eu fui, logo a primeira que eu joguei, eu venci numa final de campeonato brasiliense. E eu perguntei para ele, porque ele era autor de um livro, O Gambito Budapeste, Teoria e Prática, se não me engano o título é esse. E ele era um dos poucos livros, até no mundo, sobre o Gambito Budapeste. Ele era um especialista. E aí eu perguntei, porque eu jogava D4, não jogava Gambito Budapeste. Eu cheguei para ele um dia e perguntei, Vasconcelos, qual a melhor forma de enfrentar o Gambito Budapeste? Aí ele parou, não sei se ele achou que não devia revelar o segredo, né? Mas aí ele falou, parou, virou para mim e falou, É a variante cavalo F3, em vez de bispo F4. Aí ele continuou explicando, porque disse que depois de bispo C5 jogava E3. E que em alguns momentos, esse cavalo capturava em E5 e depois em F3. E nas palavras do Vasconcelos, as pretas não rocam. Então, uma posição dessa, como aconteceu aqui, define o que o doutor Vasconcelos falou. E eu me lembrei nesse blitz. As pretas não rocam. Talvez um pouco de exagero, né? Mas nessa partida mostrou que não era, não. O ataque chegou muito forte, mas eu acho que teve uma colaboração dele ali, né? De qualquer maneira, esse cavalo aí, foi uma grande colaboração. De qualquer maneira, está aí a estratégia do doutor Fernando Vasconcelos, especialista de pretas no Gambito Budapeste, e deu essa receita dessa variante para as brancas. Então é isso, até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho